No dia 22 de abril de 1988, realizou-se uma cerimônia no novo povoado Amacabim, situado na área de Modi'im. A organização Macabe Mundial inaugurava as obras de construção de um projeto de desenvolvimento ambiental, patrocinado pela Hebraica de São Paulo, em conjunto com a Keren Kayemet Le Israel, do Brasil. A Keren Kayemet Le Israel é o braço realizador, responsável pela redenção e desenvolvimento da terra de Israel. Desde a sua criação, há mais de 87 anos, as obras da Keren Kayemet Le Israel se expandem constantemente. Anualmente, a Keren Kayemet prepara cerca de 2 mil hectares de solos para a agricultura. Atualmente, essa tarefa estende-se a 200 diferentes áreas do território israelense. Para preservar as terras e evitar a erosão causada pelas torrenciais chuvas do inverno, a Keren Kayemet Le Israel constrói represas e depósitos de água. Dessa maneira, a água é aproveitada ao máximo num país onde cada gota é um precioso recurso. Os viveiros regionais da Keren Kayemet produzem, anualmente, 5 milhões de mudas que permitem plantar 2 mil hectares de novos bosques. Estes bosques fornecem sombra, acrescentam cor verde à desértica paisagem israeli e, ao mesmo tempo, melhoram as condições ecológicas e climáticas da região. A recriação ativa para o público em geral é um dos objetivos principais a ser alcançado através do planejamento florestal levado a cabo pela Keren Kayemet. Há quase 90 anos foram arados os primeiros sucos em Ben Shemin, uma das primeiras parcelas de terra adquiridas pela Keren Kayemet. Nesse lugar, estende-se hoje um amplo e verde bosque, um dos vários bosques de Israel, que contam com mais de 185 milhões de árvores plantadas pela mão humana. No verão passado, estes bosques foram vítimas de uma onda de incêndios causados intencionalmente. Desde a Galiléia, através dos montes de Jerusalém, pela área de Adulam até o desértico sul do país, mais de 15 mil hectares foram convertidos em cinzas. O extenso bosque de Ben Shemin, ao lado do povoado Amacabim, sofreu severos estragos causados pelo incêndio. Tanto neste como em outros 200 pontos, a Keren Kayemet iniciou uma ampla campanha de reabilitação e florestação, denominada Árvore por Árvore. Outro importante labor da Keren Kayemet é o preparo da infraestrutura para mais de mil novos povoados rurais, entre os quais destacam-se os pontos fronteiriços na Galiléia, os Mitzpin, e também a infraestrutura do Amacabim. Paralelamente, a Keren Kayemet abre caminhos que conduzem aos novos povoados e estradas que facilitam o rápido acesso às regiões em desenvolvimento, como esta ampla estrada que comunica os povoados da área de Modim com a cidade de Jerusalém. É assim que a recém-povoada Amacabim está rodeada de projetos de distintos índoles, todos patrocinados pela Keren Kayemet. Aqui, uniram-se os esforços da Keren Kayemet e Macabe a fim de criar um projeto de desenvolvimento ambiental a serviço dos povoadores. Contando com a presença do Sr. Marco Arbeitman, presidente mundial do Macabe, e dos diretores do Macabe Brasil, realizou-se a cerimônia de inauguração deste projeto conjunto. O Sr. Mordehay Dayan, co-presidente mundial da Keren Kayemet, dirigiu-se aos presentes, dizendo... Compañeros Marcos, que eu espero que teu exemplo, o exemplo de Hebraica-San Paulo, sirva a todas as filiales de Macabe no mundo para que juntos trabalhemos, porque o interés do Macabe mundial é um sionismo forte. O interés do Macabe mundial é um Keren Kayemet forte. O interés do Keren Kayemet é que crescan árboles, se desenvolve a terra e se faça. Todos temos o mesmo interés e eu quero aqui felicitar a Macabe mundial por esta obra e comprometo o apoio total do Keren Kayemet em este empreendimento. Marcos. Esta é a região na qual, há 2170 anos atrás, lutaram os antigos Macabeus, chefiados por Yudá, filho de Matatial, contra os gregos. Neste lugar, os Macabeus contemporâneos demonstram ao mundo que seguimos o exemplo dos nossos antepassados. Espero que este projeto, em conjunto com a Keren Kayemet, seja exemplo para todas as filiais de Macabe no mundo inteiro em respeito à cooperação entre estas duas grandes entidades do povo judeu. A prova disto está aqui mesmo em Macabeus. Muito obrigado pela sua presença. O novo parque de recreação ativa, colocado a serviço das crianças de Macabeus, foi patrocinado por Edmundo e Raquel Safdieu e constitui uma demonstração da exitosa colaboração entre a Keren Kayemet e Macabe mundial. Música Sagi Nobler, um menino de seis anos, nos disse. Esta é a primeira vez que a gente vem brincar no parque. E nós gostamos muito. Sem dúvidas, as necessidades destas crianças, dos adultos e das novas povoações, são várias e imediatas. É indispensável o seu patrocínio para poder continuar com este grande empreendimento, para que as colinas ao seu redor se transformem em verdes bosques, melhorando assim as condições de vida destes admiráveis povoadores. E, para permitir que a Keren Kayemet prossiga com seu objetivo, de desenvolver as bases para o Israel do ano 2000. Música 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 Música